Atenção, torcedor do Santa Cruz, presidente Bruno Rodrigues falou que quem está trazendo investidores é o presidente Paulo Henrique Costa do Banco BRB. Mas se você quiser saber detalhes dessa informação, já convido você a deixar aquele like, a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e também a deixar o comentário. Comente aqui, torcedor, fique à vontade. Pois bem, o presidente do Santa Cruz falou em uma rádio que a safra do Santa Cruz está sendo bem conduzida pelo presidente do Banco BRB. Lembrando, para ele, o presidente do Banco BRB, pessoa física, sem ter nada a ver com o Banco BRB, segundo o presidente Bruno Rodrigues. E que tem interesses até num case de mercado, até de investidores de fora e também no mercado nacional, segundo o próprio presidente. Então, galera, o que acontece? Ele também falou sobre a questão do modelo que ele quer de safra para o Santa Cruz, que não vai incluir nem o Arruda e também a questão do CT. Então, quem vier investir no Santa Cruz, a questão do Arruda, no estágio José do Rego Maciel, não vai entrar como pauta para a questão do contrato e nem o CT do Santa Cruz. Então, é muito importante a gente estar trazendo essa informação para o torcedor, para que o torcedor possa ficar ciente como é que está seguindo essa safra. E uma coisa, galera, que me chama a atenção, desde o início, eu sei que uma safra é algo muito criterioso, é algo muito que tem que ser estudado, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas a torcida queria muito saber quem são esses investidores, ou quais foram os investidores que também deu errado. A torcida queria saber, a torcida pede transparência. E seria muito bom a gente ter acesso a essas informações. Mas, vamos focar e ver se realmente vai acontecer essa safra agora nesse ano. Porque eu sei que a torcida, no geral, quer essa safra. O quanto antes, para ontem. E é isso que a gente espera ver, até porque o presidente já tinha prometido que a safra aconteceria este ano. Lembrando que ele até então está cumprindo com seus compromissos, pagando o pessoal em dia, quitou a dívida que o Santa Cruz tinha com a gestão passada. Então, ele sanou essas dívidas. E isso faz com que o cara também ganhe um pouco mais de confiança da torcida. Apesar que, depois dessa questão dos banheiros, sem esclarecimento, se o torcedor está atento a isso aí, sem transparência, o torcedor já fica meio que com o pé atrás. Mas acredito eu que é o seguinte, torcedor. Quando envolve um presidente de um banco tão renomado, como é o presidente do Banco BRB, o Paulo Henrique Costa, eu acho que a questão começa a ficar um pouco mais séria. Por quê? Eu acho que ninguém com o nome que o cara tem, que é um presidente de um grande banco público, iria estar metendo a cara em algo que fosse balela. Pelo menos é o meu ponto de vista. E eu quero saber o seu. Deixe aqui no seu comentário. Você acredita que, por essa safra agora, está sendo meio que conduzida pelo presidente do Banco BRB? Você confia mais? Ou você acha que é mais uma vez balela, que o torcedor já não aguenta mais essa questão de safra? Como eu falo, eu sempre quis chegar aqui e trazer a notícia. A safra do Santa Cruz, o projeto é esse. Tanto dinheiro, por tanto tempo. E está aqui. A gente teve acesso e está trazendo aqui para você. Como o Náutico, inclusive, teve até aquela questão, que era quase um bilhão de reais. Porém, não falou muito, não foi muito claro. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz em si gostaria muito de ter acesso, pelo menos, a algo desse tipo, dessa relevância. Então, vamos aguardar. É isso que a gente precisa fazer e está cobrando aí da gestão. E vou colocar agora para você, torcedor, o Santa Cruz acompanhar a entrevista que o presidente Bruno Rodrigues deu aí ao repórter Miguel. Tá, torcedor? Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui seu comentário. Você está confiante agora na safra, torcedor? O Flamengo BRB, ou seja, essas 4 milhões de contas de flamenguistas, todo e qualquer movimento dessas contas, uma receita cai para o Flamengo. 4 milhões de contas. É evidente que o Flamengo é um case, é uma questão diferente. Mas, qual é a grande questão? Pela relação que Paulo tem no mercado, ele tem, inclusive, como trazer investidores, tanto daqui do Brasil como de fora. E qual foi o nosso intuito? mostrar a realidade do Santa Cruz, o que nós temos aí. E aí uma coisa tem a ver com a outra, entendeu, Miguel? A questão da RJ com a questão da SAF. O que nós temos hoje de débito e o que a SAF poderá, não só quitar esse débito na RJ, como também a parte do investimento futuro. Então, eu tenho falado semanalmente com o presidente Paulo Henrique Costa, tem sido um grande parceiro, está nos ajudando, está opinando, tá? E, possivelmente, vai trazer algumas, possivelmente trará algumas possíveis propostas para a SAF. Eu estou muito confiante nisso, tá? Até porque, eu repito, ele é uma pessoa de mercado, que tem muita relação, e como grande tricolor, é como a gente conversou. Não tem nada a ver com o BRB. A gente tirou aquela foto lá, até porque foi na sede do banco que nós tivemos, mas para não misturar essa coisa. Então, não tem nada a ver com o investimento do BRB no Santa Cruz. Tem a ver, sim, a pessoa física do presidente do banco, que é um grande tricolor, e trazer possíveis investidores, que aqui eu repito mais uma vez, repito mais uma vez, para qualquer investidor do futebol brasileiro, o maior negócio é a SAF Santa Cruz. E eu provo isso por A mais B. O Santa já tem um modelo de SAF? Porque parece uma via inversa. Os investidores estão interessados. Mas, na verdade, o correto não seria o clube ter o modelo de SAF? Veja, existem vários modelos hoje, tá? O que eu tenho balizado, as minhas conversas com possíveis investidores, que eu tenho conversado não só aqui, como também em São Paulo, Rio, Brasília, é o seguinte, eu estou apartando o patrimônio da questão da SAF. Você tem vários modelos, do qual o patrimônio faz parte ou não. A nossa questão é, o patrimônio do clube está apartado da SAF. CT e Arruda. CT, Arruda e a parte social do clube, tá? Existem modelos que a parte patrimonial entra também nessa negociação. Não é o caso nosso. A questão é, é ter um plano de investimentos no futebol, que isso é gradual, ou seja, você vai ter um X para investir na Série D. Qual é a minha proposta? Que qualquer investidor da SAF, que vai ser parceiro nosso, é que nós tenhamos, nós estejamos entre os quatro maiores folhas de investimento daquela série. Ou seja, vamos usar a Série D para o ano. Se essa for feita, por obrigação, nós temos que ter uma folha entre os quatro maiores folhas do campeonato. Série C, também o investidor vai ter que colocar no papel que nós vamos ter, vamos estar entre as quatro maiores folhas. Pô, mas isso é empírico não. Veja, isso é mercado. A gente sabe qual é o investimento que cada clube tem em cada ano. Isso não é não é coisa totalmente aleatória. Qual é a questão? Até porque para o investidor, ele só vai ganhar dinheiro, efetivamente, quando o clube tiver na Série B e Série A. Série C ele pode empatar e Série D é prejuízo. Então ele também vai ter interesse nesse investimento. Então essa é a questão. Agora isso tudo no papel, né? Então, dito isso, qual é a questão? Quando você pergunta qual é o modelo da SAF? Você tem que 90% é do investidor, 10% do clube, 80% a 20%. Isso tudo é negociação. Isso aí vai chegar no segundo momento. O fato é que a gente pretende colocar as propostas na mesa ao longo do ano. Aí você me pergunta, o momento ideal é agora? É daqui a um ano, dois? Veja, isso é tudo muito relativo, né? Eu ouço muito, ah, por que você não saneia o clube, depois que tiver tudo zerado, vai fazer a SAF? Meu amigo, o Santa Cruz fosse uma empresa privada, estava em solvência, estava fechada. Porque o que ele arrecada por ano não paga nem o juros da dívida, como se diz no mercado econômico. Ou seja, o clube está em solvência. Qual é a grande questão? É a gente fazer uma SAF bem feita para que a gente quite os débitos da RJ e possa passar a investir no futebol para que a gente suba de série. E a partir daí, efetivamente, o investidor vai ganhar dinheiro com isso.